E outra coisa que também fiquei impressionado, né, foi como o skate. Que é meu esporte favorito, né, quem não sei o canal já sabe que eu pratico é, né, Cuba. O skateboard não é visto como esporte. É uma coisa de pessoa marginal, uma pessoa de pessoa vagabunda. E outra coisa que também fiquei impressionado, né, foi como o skate. Que é meu esporte favorito, né, quem não segue o canal já sabe que eu pratico ele, né, agora tenho parado um pouco, mas é minha paixão, né. Se todo mundo tem alguma coisa que gosta, essa é a minha paixão. Tipo, lá em Cuba, o skateboard não é visto como esporte. Tipo, é uma coisa de pessoa marginal, uma pessoa de pessoa vagabunda. E nem tão assim, né, porque tipo assim, lá em Cuba tu andas skate, tipo, eu ando skate. As pessoas falam assim, ó, tu é muito grande ali, tu é um cara já velho, que tu faz não skate, skate pra criança, cara. Vai trabalhar pra fazer isso aqui, ó. Tá doido, cara, meu Deus do céu. Eu falo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tipo, eu trabalho, sempre trabalhei na minha vida, né. E não é permitido também, não, andar de skate, porque lá não tem, igual aqui no Brasil, que tem pista de skate. Pista de skate, lá é proibido. Lá é pista de skate. Lá é proibido praticamente, né. Tipo, eu lembro que eu já fui a preço praticamente, né. Não preço, não vou falar preço. Eu levei três multis filetidos para a delegacia pra andar de skate. Eles levaram eu pra delegacia, botaram uma multa a mim, né, por andar de skate. Ah, porque tu tá destruindo o patrimônio, patrimônio do país, patrimônio público, tá, tá, tá. Mas, nossa, cara, aqui tu disse isso, né. Eu sou tornado de skate um lugar, que é um passeio que dá pra andar, né. Que o chão é bom, né, pra andar e a gente só tá curtindo aqui, a gente não tá, tipo, a gente não tá trabalhando ninguém. Não, porque você tá trabalhando as pessoas que passam por aí. Não, ao contrário, cara, eu falei, ao contrário, as pessoas que passam por ali, eles ficam impressionados com o que a gente faz. E gostam, até tem as crianças deles, que essas crianças agora, é o gato e os cachorros. O cachorro atrás do gato. É, é o cachorro desse ali, né, na janela de casa ali, e os cachorros, falei errado, né. O gato desse na janela de casa, e os cachorros vêm atrás. É, o cachorro fica no meu corpo. É, então, falando do skate, tipo, se lá tem um bairro, uma área, né, que eles chamam Cidade Libertad, Ciudad Libertad, fala em espanhol, o nome. Ciudad Libertad. E, tipo, tem muitos estrangeiros, tipo, principalmente dos Estados Unidos, que eles vão lá apoiar o skate, em Cuba. Eles levam muitas coisas pra doar, roupa, tênis, roupa, tênis. Lá não tem uma loja, como aqui no Brasil, que é pra esquetistas, pra, aqui na loja, vende skate, vende também skate, tô falando errado. Skate. É, tipo, é... E sapatos, essas coisas. É, ela vende, tipo, vende tudo que tu precisa pra praticar o esporte, tipo, loja de esportes lá não tem, de nenhum tipo de esporte. Só o esporte de Cuba, né, e, sei lá, vôlei, porque nunca vi nada de vôlei, né. Daí, mas sobre ele, que é o esporte de Cuba, o principal. Sabe, sabe, é uma das coisas, e deixa eu me perguntar, eu sei perguntar pra ele, porque eu não tô muito informado. E tem senhores aqui que perguntam pra mim, o esporte lá em Cuba, o esporte de lá é o béisbol, né. Ai, que lindo o cupidrai. Não. É pela música, é o carro da rua, igual. É, qual é o... Tipo, o esporte principal de lá de Cuba é o béisbol. Só que tem o béisbol, né, béisbol, e tem o béisbol também. A pessoa, é, um esportista, né. Hum, esportista. Tem agora lá em Cuba, porque eu acho que todos foram embora e ficaram nos outros países. Tem, tem em Cuba ainda, sim, tem, tem, tem atualmente. Tem, só que... A maioria vai embora, gente, por exemplo. Mandam ele pra outro país, pra fazer o jogo, e aí eles ficam. É, tem uma oportunidade lá mesmo. É como os médicos, quando eles vieram pra o Brasil, aí eles vieram uma oportunidade pra ficar aqui no Brasil, né, melhorar a vida, gente. Porque eu vou lá pra morar lá, você sabe por quê. É, então tem muitos médicos que moram aqui no Brasil, é, que eles viram de missão. É, graças àquele programa mais médico, né, acho que é. A mesma coisa que acontece com os deportistas, vão pra outro país, né, a fazer a competição, sim. E aí eles ficam. Eles vão jogar e ficam lá mesmo. Aí chegam um encontro de lado, de fora, e falam pra eles, eu vou te pagar tanto por mês pra tu jogar pra mim. Nossa, oportunidade, a vida. Agora tem um grande risco. Fica oito anos sem poder entrar no país. Sem poder entrar no país. Sem ver a mãe, sem ver o pai, sem ver a irmã, irmão. E os médicos brasileiros também falam que é desertar a missão. É. Desertar a missão, né. Tipo, é um grande risco, né. E às vezes não pode entrar depois da vida. Também. Só a única coisa que tem pra fazer é tu tirar a tua família. Não, eu acho que é oito anos. É oito anos, mas a pessoa fica tão marcada pelo governo que o governo às vezes não deixa entrar. Isso aí. É, e é ruim, né. Porque, nossa, cara, eu tô cinco anos sem ver minha mãe e eu tô doido. Pensa uma pessoa ficar oito anos. Às vezes vocês falam, nossa, mãe, por que todo mundo não vem, não sai de lá, vem pra cá. Gente, pra sair de lá é muito caro. Muito caro. Muito caro. E a gente luta. Pior. Mas tem que trabalhar. É, pior. Porque trabalha muito aqui pra pagar conta. Não dá pra, sabe, tipo, pra sair de lá é muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Muito. 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 Aí, é bem, sai muito caro sair de Cuba, né. E, tipo, a pessoa nem sai com todo o dinheiro que precisa. Porque eu lembro que a gente chegou aqui e não chegou com todo o dinheiro que precisava, né. Pra, pra, pra se estabelecer, né, tipo, e ficar, é, ficar, tipo assim, ah, vou procurar trabalho e não vou me preocupar porque eu tenho um dinheiro ali, não. Pessoa sai da rua com o que tem mal, tipo, 500 dólares, 1.000 dólares, como que tem? Como, pagou a passagem, saiu da rua, chegou no país que foi chegar, chegou com 500, 200 dólares, já era. Eu vi o caso de pessoas, né, que chegaram com 200 dólares num país, daí teve que trabalhar, se esforçar, juntar o dinheiro pra continuar e continuar, aos poucos, aos poucos, aos poucos. E, de fato, não é fácil, gente. Não é fácil, sim, sabe. Eu queria, eu queria, é, que todo mundo saísse lá, não for nada, assim, não pra, gente, é outra coisa. Sair de lá e viver, e viver as coisas que a gente vê aqui fora de Cuba, é outra coisa, é outra coisa, totalmente. Eu acho que eu, eu, eu acho que o dia que eu trouxe minha mãe pra cá, ela vai noidar com os mercados, essas coisas, minha Deus, tá a noite. Mas outra, mais uma coisa que impressiona também pra mim, assim, a vida jogada, são os tatuagens. Tipo, eu amo tatuagens. Eu gosto tatuagens. Minha visão, minha visão pela tatuagem. É, lá em Cuba, meu Deus do céu. Aqui no Brasil, eu, eu cambei a minha forma de pensar. Tu cambia, né? Meu jeito de pensar. É que lá em Cuba, tipo, eu sempre vou fazer tatuagem. Só que, lá em Cuba, a tatuagem, ela é, tipo assim, ó. Quem tem tatuagem, ele é, ele é mal olhado, né? Não é, olha mal pra ele. olha muito ruim para eles, não sei como fazer isso, e as pessoas olham muito ruim para esse tipo de pessoa que tem tatuagem, principalmente se tiver tatuagem no rosto, já é, se tiver tatuagem no rosto, você não arruma serviço para ninguém, não arruma serviço, lugar nenhum, ao contrário do aqui, eu lembro que nós sempre falávamos isso na rua. tem muitas partes do mundo que as tatuagens não são, porque eu assisto, por exemplo, a beleza latina, que lá nos Estados Unidos, é uma competição, não deixam mulheres com tatuagem, não deixam, é, eu não sei porquê, porque, gente, para mim, para mim isso não tem, não define o tipo de pessoa, sabe, uma tatuagem, um pince, que nem ele que tem esse pince aqui, ó, eu também tenho um aí, para mim isso não define o tipo de pessoa, sabe, tem pessoas, olha, eu não julgo ninguém, mas tem pessoas lá na igreja, com uma roupa até aqui, com uma bíblia, e, às vezes, são pessoas, muito ruim, eu não julgo ninguém, mas eu já vi isso na minha vida, então lá em Cuba, a gente que tem tatuagem, não todo mundo é assim, porque eu não gosto de falar no sentido geral. Sim, né, mas é mal visto, né, tipo, é preconceito contra as pessoas aqui com tatuagem, aqui tudo ao contrário, né, até o que a gente... Eu já trabalhei com pessoas com tatuagem, aqui no, 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 no colo, no pescoço, no pescoço, pescoço, eu já trabalhei com pessoas com tatuagem no pescoço, no braço, é, eu falava para ela lá em Cuba, porra, não quero fazer tatuagem, porque, digo assim, né, chega lá, sai do país, chega lá no país, né, e as pessoas olharem ruim para mim, eu não consegui trabalhar por causa de tatuagem, quando eu cheguei aqui, meu Deus do céu, cara, ó, Mulheres, homens, adolescentes, cheia de tatuagem, pescoço, rosto, trabalhando, trabalhando em qualquer tipo de trabalho. Eu já fui no médico, no médico, tipo, o doutor, a doutora, cheia de tatuagem, policial. Gente, um médico lá, cheia de tatuagem. Policial com tatuagem? Meu Deus do céu. Policial com tatuagem. É que o ser humano, o ser humano, juzga, sabe? E não estou falando de todo mundo, porque eu já falo para vocês, não gosto de falar de Deus geral, né? Mas o ser humano, às vezes, gosta de juzgar a pessoa, sem conhecê-la, sem saber pelo tatuagem, sei lá, entende? Isso é muito sucante, sabe? Tá bom, filho. Quando eu vi um médico aqui pela primeira vez com tatuagem, um professor com tatuagem... É, não tem nada a ver, não faz diferença que eu tenha uma tatuagem mesmo, sei lá, no rosto, qualquer lugar do corpo. Eu não gosto, não gosto, mas eu gosto. Tu é livre, tu faz contigo, com tua vida, tu faz o que tu gosta, né? Tu tem direito de viver como tu queres. Bom, minha gente, até aqui o vídeo de hoje, espero que lhes tenha gostado muito. Hoje eu vou avançar a Lissandra, dando a referência a vocês. Estão falando em espanhol? Meu Deus. Está falando em espanhol? Bom, meus amores, até aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito. Se for assim, não se esqueça, deixar sempre o seu like, compartilhar muito o vídeo. O mais importante para não se perderem o vídeo, meu amor, se inscreva no canal, tá? Aí você me deixa nos comentários, se você quer algum vídeo assim específico para a gente fazer. Se a gente faz, se quiser, ou junto, ou assim, né? Aí a gente sempre vai estar trazendo conteúdo para vocês, que vocês possam curtir. Também te amo, filho. Não se esqueça de compartilhar, assistir o anúncio, né? Deixar o like que são esses daí de vocês, que ajuda muito, muito o canal, gente. Aqui no canal tem um corazonzinho que ele é o super... O super chá. Super chá. Aí a pessoa vai e faz uma donação para o canal, né? Tem vários valores ali, não sei, acho que dois, acho que cinco e... Tem vários, né? Ah, você vai e não se desgraça, né? De fato, que é o trabalho do youtuber, gente. Porque, sabe? Eu sei que muitas pessoas hoje em dia pensam que isso aqui não trabalha. Eu sei. Mas a pessoa realmente não sabe quanto trabalho há detrás... Detrás da câmera. Da câmera. Além de os haters. Que eu sou um ser humano e o youtuber, ou seja, o youtuber é um ser humano. E às vezes a pessoa fica triste. Eu já me acostumei. Pra que eu vou falar outra coisa? Eu silêncio a pessoa do canal, o hater, né? Mas a gente é um ser humano. E é muito triste, sabe? Mas é isso. Beijo grande. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E até mais. E até mais.